Oiê! Procurei abrigos pras ponteiras cabeças! Eu vou ficar cadado! Porque o negócio hoje vamos deixar na Índia! Eu não quero saber já! Vou sentir! ó... Não tenha cuidado mas, não sofá! mos todos e sabores! fã! Fá! Fátamos mais, por aqui! 治reto! Esses sonhos compreendidos para mostrar certo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL